Do vestiário até o campo é um corredor mesmo, é um corredor imenso. Alguns dizem que muitos corpos estão ali, olhavam para as paredes e imaginavam o que podia estar atrás dela. É montar um esquema todo policial, realmente, né? De hostilidade. Os caras armados, eles contavam a arma própria, eles estavam assustados, chutavam a gente. Cobreloa era a pátria de chuteiras naquele dia. Para eles, futebol era uma guerra. Ele transformou aquilo numa guerra. Ainda estava lá o Pinochet com as forças armadas lá. Você ia para saber que você ia apanhar, que você não podia fugir da raia. Você tinha que encarar e ser homem de verdade.